O candidato Mônico, boa tarde, prazer em ver, seja bem-vindo. Boa tarde, J. Batista, boa tarde também ao Márcio de Guiê e a todos os ouvintes desse programa que tem levado a informação com seriedade, com compromisso e é sempre bom a gente falar um pouco das nossas propostas que nós temos para a nossa gestão em Jaguatão. Eu não tenho dúvida nenhuma que vamos sair vitoriosos dessa grande eleição. Candidato, hoje fomos surpreendidos com essa operação Caixa de Pandora lá em Jaguatão dos Guararapes, nas primeiras horas do dia de hoje, enfim, com várias pessoas envolvidas, inclusive o candidato da sua chapa, a vice, o vereador Ricardo Valoar. O senhor que já teve um vice escolhido que foi modificado pelo DEM, agora outro com a situação aí da Caixa de Pandora, está com dificuldade de encontrar vice à altura, é isso? Não, de maneira alguma, até em relação ao nosso vice, o Ricardo, eu tenho até hoje total confiança que não existe nenhum tipo de fatos que me façam pensar o contrário. A operação foi investigação, diferente do candidato que está na disputa comigo, que é o vereador Neco, que também hoje pela manhã foi acordado pela polícia na sua residência. E esse é um dos processos que ele vai ter que responder perante a sociedade. Eu sou ficha limpa, eu tenho uma vida íntegra, me orgulho disso. E o Brasil está passando por um momento de processo de limpeza, de faxina ética. E eu gosto e acredito que o eleitor que está em casa, eu gosto de saber qual é o pensamento. Eu gosto de ver no comportamento nas ruas, quando as pessoas me abraçam e dizem assim, eu estou com você porque conheço a sua história de vida, você tem demonstrado um respeito pela política, fazendo a política da forma ética, com muito compromisso com as pessoas. Eu apoio, sempre apoiei, no cenário nacional, como deputado federal, as investigações do Ministério Público, também da Polícia Federal, todo tipo de investigação tem o nosso apoio, eu acho importante. Agora eu tenho que deixar bem claro o que é investigação, até eu acho que eu não tenho que deixar dar justificativa, porque eu estava escutando o programa anterior, quem tem que estar dando justificativa e explicando a população sobre investigação é o candidato Neco, o vereador Neco, que hoje foi acordado. Mas o nosso vice, ele está, como vários vereadores, sendo investigado. Agora o candidato Neco, ele ficou chateado ontem no debate, porque eu mostrei documentos, documentos os quais estão aqui comigo, não são falas com frases vazias. O vereador Neco, ele é denunciado pelo Ministério Público, e está aqui um trecho, eu vou até ler um trecho, que diz assim, um denunciado, Manoel Pereira da Neco, Costa Neto, Hugo Neco, chegou a atuar como distribuidor de propina, paga pelo Poder Executivo, a vereadores. Sua participação na quadrilha deu durante o ano 2007, sendo aparentemente afastado do grupo no ano 2008, embora os funcionários fantásticos... E não é só isso, também tem a questão de quando ele foi presidente, presidente da Câmara, não é? Ele tem um processo... Agora, o senhor foca muito no ataque, evidentemente, que é o seu adversário. Agora, eu nunca vi alguém dizer que é culpado de alguma coisa. Como o vice do senhor está sendo investigado, mas aí também dizem, não, está sendo investigado... Mas nunca ninguém disse que é culpado. Investigado é uma coisa. Eu nunca vi alguém chegar e dizer... A partir do momento que o processo sobe, sai do Ministério Público e vai para a Justiça, você não é mais investigado, você é réu. O NECO é réu. O povo de Jaboatão precisa saber, entre a diferença de quem é investigado, tem direito de se defender. Agora, NECO é réu. E não é um só processo. Então, isso, o povo de Jaboatão tem clareza. Ele, quando foi presidente da Câmara, ele está respondendo também em processo do Ministério Público, por conta de mal conduta, abuso do poder público, mau uso do poder público. Isso é que tem que deixar claro aqui. Não é o candidato, a vice, nem o outro aponente. Não. Um é investigado, como todos os vereadores estão sendo investigados, e nós não podemos julgá-los. Até agora, nada me prova o contrário. Agora, o outro lado, que é o candidato que eu disputo a eleição, que é o vereador NECO, ele é réu. E está com audiência. No dia 25 de novembro, tem que colocar na agenda dele. 25 de novembro, ele está com a audiência marcada na vara criminal de Jaboatão. Porque ele é réu. Há uma diferença. O povo de Jaboatão e a política brasileira pede mudança. Política ficha limpa. Pede uma política feita com compromisso, com ética. Essa transformação não só está acontecendo no Brasil, está acontecendo também em Jaboatão dos Guararapes. É por isso que eu terminei a eleição, em primeiro lugar. Num tempo tão curto, o povo de Jaboatão, que já me correspondeu, dando há dois anos atrás, da minha reeleição para deputado federal, quase 20 mil votos, sem ter uma liderança política, sem ter um vereador me apoiando. Eu tive quase 20 mil votos. Então, isso é um retrato de um povo, que conhece o trabalho daquele que luta pela transformação da cidade e sabe que, como prefeito, eu ocupando o cargo do executivo, vou dar o meu melhor, vou fazer o melhor para a minha cidade. Agora, lembrando também que ficha limpa é só com condenação, ele é réu também. É só condenação em segunda instância, em colegiado. Então, por enquanto, ele ainda não está. Mas ele é réu. Sim. Investigação. Investigação é investigação. Eu, em nenhum momento, disse que ele foi condenado. Eu só estou lembrando da agenda dele, no dia 25, na vara criminal, 25 de novembro. É que ele tem uma audiência marcada, e a gente tem que ficar lembrando. Eu só pontuei. E lembrando o povo de Jaguatão também. E dia 25 de novembro, o candidato que está disputando, vai ter que depor na vara criminal, para responder, porque ele é réu no processo. Eu só pontuei isso, para não pensar que a gente, olha, está dando destaque aqui em uma coisa, ele é réu, e ainda vai ser julgado. Julgado, depois é que pode ser ficha limpa, ou ficha suja, no caso, depois de julgamento, para a gente deixar claro. Eu sei o meu posicionamento. É só basta ver a minha história política, que eu sou ficha limpa, e tenho muito orgulho disso. Mas o que eu ia em cima dessa ponderação que eu fiz, a gente nota uma mudança de atitude de primeiro turno para o segundo turno do senhor. O senhor era mais propositivo no primeiro turno, e passou a entrar nesse embate aí, do ficha limpa e tal. Não, não, o que aconteceu foi o seguinte, você fazia debate com cinco candidatos, seis candidatos, num jogo combinado, e todos atacando um único candidato. Eu tenho tempo curto de dar resposta. Eu utilizei com inteligência. Enquanto eles me atacavam, eu falava nas propostas. Sendo que eu não podia começar o segundo turno sem um eleitor de Jaboatão, conhecer a diferença, a diferença de um homem que tem uma história limpa, um homem que, antes de entrar na política, já fazia um trabalho de ressocialização, de evangelização, transformando a vida das pessoas. Eu nunca precisei da política, de querer usar um cargo público para fazer o que eu tenho como princípio. Eu acredito que, quando você transforma a vida da família, você consolida a base da sociedade. Você imuniza ela contra a violência, contra a gravidez na adolescência, contra a violência, marginalidade, as drogas. É uma série de fatores que contribuem. Eu faço isso por formação, por princípio. Essa é a diferença. Na hora que eu assumi o mandato, como deputado federal, eu usei o meu mandato para potencializar ainda mais o que eu já fazia por princípio. Porque a política é uma ferramenta fantástica para transformar a vida das pessoas. Isso, mas no primeiro turno que o senhor disse as propostas, enfim, mas no segundo turno a gente está vendo justamente a juiz da propaganda suspendendo inserção sua porque estava agredindo o adversário. Há quem diga que isso é desespero, enfim, que as pesquisas estão apontando outras coisas. Isso é desespero, Dianos Ferreira? A maior tranquilidade eu tenho, porque eu ando nas ruas, pesquisa para mim, é andar no meio do povo. Essa pesquisa é a melhor, que essa não tem erro. O sentimento do povo de Jaboatão é mudança. O sentimento do povo de Jaboatão é ser desprendido da velha política, da prática da compra do voto, da... Você hoje está brigando. Eu vi candidato aqui que estavam se agredindo no primeiro turno. O candidato vereador Neco, ele estava agredindo e criticando a gestão do candidato Heraldo. Acabou o primeiro turno, os dois estão trocando amores e cada um elogiando a proposta do outro. Isso é a velha política de Jaboatão. E eu não comungo com essa prática. Eu comungo com a prática do debate de propostas. E é por isso que hoje eu vim aqui. Vim aqui para falar da creche da família, vim aqui para falar da saúde que funciona, da escola de verdade, mais segurança, Jaboatão conectado. Temos muitas propostas para Jaboatão. E vamos falar sobre isso. Só uma última pergunta para a gente encerrar dentro do prazo que a gente fez. Usou 10 minutos para falar isso. O senhor acredita que a citação do nome do seu vice vai prejudicar em alguma forma a campanha ou não? De maneira nenhuma. Eu não acredito que até agora nada me prove o contrário sobre a sua postura. É como eu digo, o outro candidato, o nosso adversário, é que deve estar preocupado porque ele tem muito problema para resolver e muita explicação para dar ao povo de Jaboatão. Anderson Ferreira, NECO, é problema, é sinônimo de intervenção no município. Anderson, é mudança. A mudança é 22, Jaboatão pede mudança. Essa diferença que você tem que analisar, você que está me ouvindo em casa, você de Jaboatão, você sabe, nossa cidade não pode passar por uma intervenção. tem que ter um prefeito, um prefeito que traga recursos a nível nacional, que tenha um bom relacionamento, que tenha um time entrosado. Eu tenho orgulho de ter no meu palanque, me ajudando no segundo turno, o vice-governador, o vice-governador Raul Henrique, o deputado federal, Jabo Vasconcelo, são pessoas que aderiram, entenderam que é o melhor para Jaboatão, é a pessoa que é preparada, a pessoa que tem uma boa relação, fazer gestão, se ele está pensando com essas promessas faraônicas de tantas obras, é tanto nome, está prometendo tanta coisa que eu fico até assustado. Eu digo, será que o povo de Jaboatão não pode ser inocente? O povo sabe que o país vive em crise. A nossa cidade precisa de um gestor que tenha bom relacionamento para atrair recursos. um gestor que só faz campanha prometendo que não consegue entregar e nem dizendo como fazer e como vai atrair o recurso, já começa errado. Vai para um debate, me dá uma crise de riso, sinceramente, com todo respeito, mas porque se faz uma pergunta de sustentabilidade, ele responde uma coisa completamente diferente. Quer dizer, é esse gestor que Jaboatão pode ter? NECO é problema. NECO é sinônimo de intervenção. Eu fico muito preocupado. E tem uma campanha só de agressão. É o candidato como se fosse o candidato rico quanto o candidato pobre. Não, não, não. É o candidato do bem contra a velha política. Eu tenho orgulho de fazer política com as mãos limpas. Não respondo em um processo, não sou investigado e muito menos réu. Então, há diferença muito grande, candidato, da nossa postura e da nossa vida. E o povo de Jaboatão tem que saber a verdade. O senhor está falando aí de propostas e projetos do candidato adversário, mas o senhor também não está fazendo propostas e projetos? Eu faço propostas e digo como fazer. Eu tenho no meu palanque o ministro Mendonça Filho. Quando eu falo a escola de verdade, eu tenho condições pelo alinhamento no cenário nacional com a relação, fazendo parte do bloco de partidos que me apoiam, um ministro da educação. Será que Jaboatão não vai viver um momento diferente? Um momento que a educação funcione de verdade com uma criação de um aumento de escolas de ensino integral. Nós vamos ter uma valorização para os professores, vamos aumentar o quadro efetivo de pessoas para ajudar nessa transformação. É um amplo projeto, um projeto que vai ser discutido, vai ser debatido, mas eu digo como fazer e como vou trazer o recurso. Eu só não vou fazer a gestão com os cofres da prefeitura, não. Vou buscar parceria, eu tenho humildade. E eu tenho humildade para dizer que na gestão anterior, o que estiver dando certo, eu não quero desconstruir, não. Eu dou continuidade, aprimoro e melhoro. Nenhum momento eu estou aqui dizendo que eu venho desconstruir a história de ninguém. O que eu quero é construir uma nova história para Jaboatão? Um olhar para o social, aonde o mais humilde, que precisa da força do poder público para transformar sua vida, possa ter uma atenção. Eu me preocupo, eu fui falar na pré-campanha sobre creche e abordei esse tema em várias reuniões. E eu achei interessante mas o da creche a mesma proposta são muito similares a do senhor e a dele. Eu comentei na minha pré-campanha, eu comentei isso na minha pré-campanha em várias reuniões e eu achei interessante porque eu comentei e fazia menção à referência de onde eu achava que deu certo. E o candidato correu, foi lá, tirou uma foto, pousou, porque, né, para mostrar que estava também buscando recursos. Eu acho que só quem ganhou com isso foi o povo de Jaboatão porque abriu os olhos para saber que Jaboatão não tem creche. Eu fiz um levantamento do jeito que está aí daqui a pouco o Júlio Losso vai ser candidato a ir Jaboatão porque está todo mundo falando de Petrolina. É o porquê uma vergonha o que acontece em Jaboatão sobre a creche. 300 crianças sendo atendidas em Petrolina 220 mil habitantes, 8 mil. Sabia que há um estatístico que fizemos um levantamento que Jaboatão é uma das cidades da região metropolitana que mais mulheres ajudam na renda familiar saem para trabalhar às vezes são mãos solteiras são pessoas que saem para ajudar na renda do marido viúvas então lá tem seus filhos e precisam trabalhar e não tem com quem deixar às vezes dá aquela ajuda para uma vizinha para criar o filho volta cansada querendo dar aquele amor então a cidade que não tem um olhar para as famílias ela não pode ser uma plataforma de uma gestão que tenha êxito por isso que houve essa renovação tanto na Câmara de Vereadores como vai ter também na Prefeitura porque chegou a mudança em Jaboatão chegou a esperança quando eu recebo um abraço nas ruas quando as pessoas olham para mim e dizem assim você é a única esperança nós estamos cansados da velha política o candidato que está aí tem oito mandatos de vereador qual é o legado que ele deixou qual é a história que ele tem de serviço para o Estado muita conversa vazia muita promessa sem conteúdo sem dizer como vai fazer e eu estou muito preocupado porque NECO é problema NECO é sinônimo de intervenção se o senhor está preocupado o senhor não está confiando no potencial do senhor não não, não de maneira alguma porque se está preocupado é porque ele ganharia essa decisão quem vai ter não sou eu é o povo de Jaboatão se a decisão fosse minha eu já estava assumindo a prefeitura hoje mas a decisão vai passar por um processo democrático eleitoral e essa escolha tem que ser feita com muita com muita sabedoria o povo não pode ser enganado o povo não pode se deixar ser levado por demagogia frases de efeito com a briga só me chama de todos os adjetivos pejorativos que posso imaginar eu sofri nessa campanha e vivo sofrendo e eu não agrido eu só digo que eu sou um candidato com ficha limpa sou um candidato do bem um candidato desprendido da velha política estou abrindo mão de um mandato de deputado federal para fazer a maior gestão que Jaboatão já viu porque me preparei tenho só no meu palanque não é só um ministro são vários ministros o ministro Fernando Filho vai declarar apoio a nossa candidatura ele é do PSB vai declarar apoio já conversamos a semana passada estive em Brasília ele disse a hora que você quiser me chame que eu não só vou declarar apoio não quero caminhar nas ruas com você o senador também olha são tantos nomes que vem agregando o meu partido tem o ministro do transporte é o ministro Maurício Quintela já firmei uma agenda com ele para que ele possa também olhar o problema de Jaboatão estou tratando já agora antes de assumir a prefeitura me reunir com toda a presidente com o presidente da OAB e com toda a diretoria para ver a questão da BR-101 ali daquele trecho do fórum para a gente fazer a alça viária adequar a alça ali no projeto que está da BR-101 e ele já se comprometeu na mesma hora que eu fui no DENIT nessa reunião liguei para o ministro e o ministro já alinhou com o superintendente do DENIT para resolver esse problema eu não digo por dizer eu faço sem estar fazendo promessa a diferença é essa o PSB lá está com o NECO leia-se também o governador Paulo Câmara o seu adversário do governador Paulo Câmara olha meus adversários são os problemas da cidade eu não tenho adversários meus adversários são os problemas da cidade eu tenho respeito um carinho muito grande pelo governador Paulo Câmara até agora foi demonstrado o equilíbrio de um processo que a população a escolha da população tem que ser respeitada e tenho certeza que o governador ele vai ter o entendimento que uma cidade gerida por um bom gestor é menos problema para o Estado então essa diferença é gritante em relação o meu discurso as minhas propostas que quando eu falo em propostas o senhor não acredita que o governador vai em Jaboatão não não fala em Jaboatão agora olha isso é uma decisão que ele tem que ter eu não posso responder o senhor ficaria chateado se acontecesse isso de maneira alguma de maneira alguma eu respeito posicionamento de qualquer que seja até porque eu sempre fiz política desprendido de ser carregado por forças políticas mas eu sempre fiz campanha sendo carregado pelo povo o povo é que elege mas o senhor está sendo tudo bem pode não estar sendo carregado mas está com muito está com o Armando Monteiro que é da oposição está com o deputado Ricardo Teobal também que é da oposição está com um grupo de oposição ao governo do Estado você vai participar de um primeiro turno você precisa de tempo também e agregar partidos todos os partidos que entenderam que a melhor proposta para Jaboatão é Anderson Ferreira se uniram nesse time foram oito partidos eu nunca precisei de usar a política como moeda de troca porque tem gente fazendo acordos políticos para lotear gestão isso é diferente do meu caso do meu caso os mesmos partidos que caminharam no primeiro turno estão caminhando no segundo turno o que aumentou foram adesões de parlamentares mas em que base aumentou? mas em que base? que se sentem incomodados porque não acham que o candidato fez a escolha certa do partido e estão optando para caminhar comigo é diferente mas em que bases foram feitas essas adesões? da mudança da transformação que Jaboatão precisa todos eles são solidários com que vivemos um momento de crise e querem um gestor que mostre novas ideias propostas como um Jaboatão conectado você não falou de copiar que eu falei das creches eu achei tão interessante Jaboatão conectado eu coloquei na minha proposta depois que eu coloco na proposta entrego nas ruas botaram uma torre e Jaboatão sento na praça olha eu acho que a contribuição que eu estou dando para essa campanha está sendo fantástica porque todas as nossas ideias estão sendo copiadas pelos nossos adversários mas só quem está ganhando com isso é o povo de Jaboatão então eu acho que essa contribuição já estamos dando antes de sermos eleitos eu queria falar aqui um pouco do projeto que é que fala sobre a questão do transporte alternativo já inventaram tantas calúnias foi agora vai ser renovado né nós nos reunimos ontem com a cooperativa porque o projeto tinha sido caminhado e encaminhado para a câmara nós hoje temos a maioria na câmara dos vereadores que fazem parte da mesa dos vereadores que estão caminhando conosco no segundo turno e que exporam um ponto final porque teve o nosso adversário o candidato o vereador Neco ele assinou um termo de compromisso eu não sei nem que termo foi esse e começou a espalhar que eu ia acabar com o transporte alternativo que eu ia acabar com o modo taxista eu acho que isso é um discurso tão vazio e tão da prática da velha política porque qualquer gestor qualquer prefeito não poderia nem ter um pensamento como esse que isso aí seria irracional mas o povo de Jaboatão está ficando esperto a cada dia e percebendo a diferença entre o candidato do bem e o candidato que representa a velha política o candidato da mudança e o candidato do problema o povo de Jaboatão vocês vão e Jaboatão gostam muito de rotular um e outro não mas não é o candidato do Rio o candidato dos povos o candidato do bem candidato da velha política é não é porque não é rótulo é porque a gente escuta isso nas ruas mas é porque a gente abraça 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 o povo e o povo me chama do candidato da mudança enquanto então vamos falar um pouquinho de proposta para a gente não ficar nessa coisa vamos falar o senhor o senhor fala aí muito da questão da família e tudo mais como é que vai ser a situação do setor do LGBT durante o mandato do senhor eu não tenho dificuldade nenhuma de discutir com qualquer classe mas o senhor foi muito criticado no congresso nacional pelo estatuto da família olha políticas são funcionamentos poder legislativo você tem uma autonomia de criar leis fazer projetos correto no poder executivo você vai o que porque quando você está no legislativo você defende uma classe um representante um segmento uma posição que agrade a sociedade mas também pela postura de um projeto desagrada o outro lado no poder executivo é da mesma forma mas de uma forma que você consiga ter um diálogo não apenas com o discurso com projetos e com ativistas um diálogo com a população eu sou evangélico não abro mão dos meus princípios mas eu tive no estatuto da família o apoio da bancada católica em Jaboatão tem um diálogo com vários padres quero mandar um abraço também para o padre Thelmo quero mandar um abraço para todos os padres aí de Jaboatão que tem me recebido tem entendido a nossa proposta já disseram os adversários o candidato o vereador Neto disse que eu ia acabar com a festa da Pitomba de Santa Mar olha é tanta calúnia eu nunca vi uma campanha com tanta difamação e ataques pessoais eu sofri isso durante todo o primeiro turno e a única coisa que eu fiz foi mostrar ontem num debate os processos que ele responde simplesmente o candidato entrou em desespero quando eu saí do local do debate o meu militante estava no estribo do carro para me proteger levou um soco e saiu com o nariz fraturado para você ver o nível que está a agressividade e o desespero dos nossos adversários eu não faço campanha com ataques eu quero um Jaboatão que seja resgatado a cultura do município não tenho dificuldade nenhuma mas efetivamente propostas para o setor já o Jaboatão precisava homenagear através de um instituto dando uma área fazendo um museu criando trazendo esse portfólio para o Brasil para o mundo isso eu vou fazer eu vou conversar pessoalmente com Romero Bito que é jaboatonense filho da terra uma pessoa que é conhecida por todo por todo o Brasil por todo o mundo e pode ser um canal de atrativo tanto no turismo como também em cursos profissionalizantes resgatar a cultura e mostrar que existe sim gente capacitada gente preparada e a cultura do nosso município precisa ser colocada no lugar que lhe é diga o senhor não vai sair daqui sem responder as suas políticas para LGBT não candidato e o senhor arrudiou que só a gota por exemplo aqui no Recife você tem parceiros do mesmo sexo pensão existe isso em Jaboatão pode ser não não entendi pode repetir parceiros do mesmo sexo pensão pós-morte tudo mais isso poderia ser levado para Jaboatão mas isso não é município que é responsável aqui no Recife sim vamos sentar com toda a comunidade com todo o grupo eu não tenho dificuldade agora você está me pedindo para apresentar proposta eu não domino esse mundo LGBT não se você tiver em dominar bem esse mundo LGBT você pode conversar mas é porque o senhor já deveria ter uma visão mais ampla de tudo não esse movimento eu confesso a você que eu não tenho essa visão ampla mas eu estou aberto a diálogo não tenho dificuldade nenhuma e até porque como evangélico eu respeito que há uma 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 falsa é colocaram no meio dentro da da publicidade dentro do jornalismo uma falsa guerra que não existe o evangélico ele não é homofóbico não existe o evangélico ele ama o ser humano ele defende a vida ele é outra agressão então não pode ser colocado um evangélico uma pessoa homofóbica porque já já o evangélico também vai ser acusado de evangélicofobia não vou nem entrar nesse debate porque eu teria eu poderia eu poderia até falar de outras coisas da assembleia legislativa da comissão que iria ser criada se o irmão do senhor foi contra mas eu não vou entrar nessa coisa o nosso CPF é diferente apesar que a gente mas é o mesmo grupo político é o mesmo grupo exatamente mas vamos levar pra Jaboatão vamos levar pra Jaboatão o que é que o senhor pretende fazer o senhor falou aí da questão do turismo Jaboatão é uma cidade que você vê serve muito de passagem o cara chega desce no aeroporto de Guararapes e vai-se embora pra Ipujuca pra outros cantos serve de passagem e não fica lá no município a dificuldade é que não está nem se hospedando em Jaboatão mais as companhias aéreas que tinham muitos convênios com os hotéis saíram de Jaboatão e eu tive reuniões com vários donos de hotéis e que estavam fazendo crítica por conta daquela obra da Ola que foi feita de uma forma errada o recurso veio do Ministério da Integração sendo que o projeto era feito pelo município e o projeto foi feito de uma forma errada esqueceram que toda a rede de esgoto dos apartamentos da avenida jogavam pro mar o que é que ocorreu quando não dá retorno do esgoto pra dentro da garagem do pilotinho dos prédios esse esgoto fica na areia da praia que chama de praia que é areia a gente chama de praia que aumentou a praia ficou esgoto a céu aberto e um dos donos de hotéis estava me queixando dizendo olha vende uma falsa obra que melhorou onde que o esgoto ficou a céu aberto se eu falar da engorda da praia que foi feita o projeto era da prefeitura houve erro no projeto vamos corrigi-lo eu tenho uma equipe técnica capacitada eu tenho um bom relacionamento no cenário nacional que vai me ajudar me ajudar a achar a solução e buscar também um recurso pra complementar Jaboatão vive entre as dez piores cidades de saneamento público dez piores porque muitos políticos se preocupam em propaganda retorno de voto e diz que obra debaixo da terra não dá voto eu estou preocupado em transformar a vida do jaboatonense eu não estou preocupado em voto eu estou abrindo mão de um mandato deputado federal foi o quinto mais votado eu estava eu estou num momento da minha trajetória política em ascensão eu estou abrindo mão pra ir pra Jaboatão onde muitos políticos dizem assim lá é cemitério de político eu digo é cemitério de político que chegam em final de carreira política querendo fazer de Jaboatão uma aposentadoria pessoal querendo chegar num debate de televisão ou na rua prometendo o que não pode fazer sem conteúdo na promessa sem dizer como vai fazer e achando que vai legislar com o cofre da prefeitura gente vamos viver um momento de crise e temos que ter relação temos que ter capacidade temos que ter criatividade temos que ter garra essa garra essa determinação eu tenho e tenho e tenho a certeza que eu sou mais preparado pra botar o Jaboatão no lugar que lhe é digno da segunda maior cidade da cidade do estado de Pernambuco o candidato anterior disse que era candidato dos pobres e o senhor candidato dos ricos o senhor disse olha eu sou candidato do bem e ele é o da velha política como candidato do bem o que o senhor vai fazer para a população carente de Jaboatão projeto creche creche da família isso é uma prioridade a saúde que funciona é um projeto porque veja só todos os políticos chegam andando em Jaboatão prometendo que vai construir policlínica vai aumentar construir maternidade eu acho que você já cansou de escutar que todo candidato a prefeito Jota você que é de Jaboatão quando chega cavaleiro promete que vai fazer o mercado cavaleiro quando você bota o discurso da maternidade sempre usa o mesmo discurso requalificação da Lagoa do Nalto da Lagoa do Nalto que é um problema que isso não se resolve com a prefeitura se resolve com a prefeitura alinhamento com o governo e com o governo federal porque a Lagoa do Nalto o problema é sério agora chega gestor que fica num biru não anda nas ruas e não tem interlocução no Senado Nacional não vai fazer não vai fazer não adianta o senhor está falando em relação ao atual prefeito? não, eu estou falando em relação a vários que passaram por lá que esses são problemas crônicos não é problema de uma gestão é problema de várias gestões e eu me incomodo porque quando eu ando em cavaleiro eu não ando nas ruas dizendo assim se eu for eleito eu vou fazer construir o mercado de cavaleiro não, não, não não faço isso eu faço política com seriedade olhando nos olhos você conhece meu caráter conhece minha personalidade olhando pro eleitor e dizendo tenha certeza porque existe recurso até no Ministério do Turismo pra reforma de mercado será que ninguém teve a capacidade de bater no Ministério do Turismo pra pedir esse tipo de ajuda é isso que me incomoda eu não sou o político da promessa eu sou o político da garra da vontade da determinação e vou fazer vou fazer o mercado de cavaleiro porque sei como trazer recurso e sei como fazer até porque aí a gente já entra num outro assunto que é mercado de cavaleiro que a gente entra em segurança porque do jeito que ele está até a questão de segurança complica lá como fazer essa parceria candidato com o governo do estado claro que isso é uma atribuição estadual não é uma atribuição local é mas muitos prefeitos eles sempre eles sempre jogam a responsabilidade pro governo do estado eu vou ser um prefeito diferente eu vou chamar a responsabilidade da segurança pública pra mim vamos aumentar o efetivo da guarda municipal vamos treinar a guarda municipal armar vamos treinar a guarda municipal não, estou perguntando vai armar? não vou armar não se combate a violência com violência temos que preparar a guarda municipal pra trabalhar também com câmaras de monitoramento existe um cabeamento de fibra ótica nesse cabeamento de fibra ótica pode passar a internet pode passar o cabo pra botar as câmaras em locais de risco tem muito projeto que você pode executar em Jaboatão que diminuiu o índice de violência quando eu chegava nas reuniões o jovem dizia assim eu sou neném e eu ficava sem entender eu achava que ele estava se referindo que ele queria ser muito jovem neném não, ele nem trabalha e nem estuda você sabe que a juventude é ociosa é uma é uma porta pra várias coisas que não que não vai não vai favorecer a sociedade não é que eu não estou dizendo que o jovem que não trabalha não estude entre na marginalidade não mas fica ociosa nas ruas pode ser uma porta pra o caminho das drogas então se você diminui com a creche da família um trabalho que vai fazer um grande benefício pra família se você vem com um projeto que é o família sem drogas onde a gente vai chamar as parcerias das igrejas católicas das igrejas evangélicas vamos chamá-las porque elas fazem um trabalho a custo zero pro município e não ajuda não recebe nenhum tipo de ajuda pra esse tipo de trabalho todos esses projetos eles têm como uma única finalidade reduzir o quadro da violência também você falou de parcerias nesse segundo turno falou de ministros enfim Jarbas o vice-governador mas dos candidatos que concorreram ao primeiro turno você não falou de ninguém o senhor é evangélico Clayton Collins também é evangélico o senhor não procurou Clayton Collins se não procurou por quê? não, eu liguei liguei sim batei um papo com o Clayton e nós conversamos muito e conversamos durante a campanha também eu sempre digo e reafirmo eu não tenho adversários meus adversários são os problemas da cidade mas o Clayton fez uma opção e fica neutro na campanha o eleitorado dele é um eleitorado o qual também tem uma grande penetração porque é o segmento evangélico defende as mesmas bandeiras que eu defendo e naturalmente eu acredito que quem votou nele provavelmente votará em mim diferente do outro candidato que agora passou a ser evangélico ele disse que era evangélico eu também não quero questionar a fé de ninguém mas assim eu acho estranho porque até hoje ninguém sabia e começa eu não uso eu não uso olha eu não uso de artimanhas para poder ganhar uma eleição já Boatão vai fazer uma escolha no dia 30 minha consciência está muito tranquila eu fiz uma campanha limpa sem agredir sem atacar ao contrário fui agredido fui atacado mas eu como cristão sou humil de fé sei que tem muita gente católicos evangélicos orando orando para que Deus coloque o melhor para a Jaboatão o senhor vai praticar o estado laico caso seja eleito? com certeza não tenho dificuldade nenhuma deixa eu te dizer uma coisa Didier eu faço política e tenho um respeito e uma densidade eleitoral grande no segmento evangélico mas só quem vota em mim não é só evangélico não eu já demonstrei isso em várias eleições nós temos uma história dentro do segmento mas as bandeiras que nós defendemos contra o aborto contra a a valorização da família são bandeiras que os católicos também defendem então eu faço política trazendo recursos como eu trouxe para a Jaboatão e nunca fui convidado para uma obra eu tenho emenda parlamentar com o deputado federal eu tenho um minuto para concluir o seu agradecimento e agradecimento pode concluir e fazer é porque eu já mandei várias emendas e nunca fui convidado e fui atacado no primeiro turno e respondi porque ele não imaginava nunca que ia trazer os empenhos como eu estou trazendo aqui cada emenda que eu mandei para o município nunca fui convidado para participar da obra diferente de outras cidades e eu só quero concluir agradecendo a vocês a oportunidade de poder debater propostas mostrar ao povo de Jaboatão a diferença entre o candidato do bem um candidato ficha limpa um candidato que se preocupa com o social e que vai fazer a melhor gestão que Jaboatão já viu porque vai fazer uma gestão ao lado do povo com o povo e para o povo muito obrigado que Deus abençoe a você que está em casa você que está nos ouvindo reflita e veja a diferença nossa para o outro candidato que está aí cheio de problema e tendo que se defender e explicar a sociedade ok muito obrigado pessoal a sua vida e participação